Oi pessoal, meu nome se chama Melissa, eu vou fazer um vídeo maquiando minha tia Cisene e ela tá aqui ó, ela tá gravando e eu tô aqui junto com ela, eu vou maquiar ela e a gente vai maquiar, eu vou maquiar ela e ela fica olhando fala, se inscrevam no canal da tia Cisene se inscrevam no canal da tia Cisene um beijo e até o próximo vídeo um beijo e até o próximo vídeo manda um beijo